Música Diga! Meu nome é Eduardo Guerra Estamos aqui com mais 5 minutinhos de guerra Estou falando aqui do canal 3DUS para vocês E hoje eu vou falar sobre um assunto que eu confesso que talvez seja um pouco polêmico Eu vou falar sobre o termo jogo quebrado Eu vejo que muita gente usa isso do tipo Ah, esse jogo é quebrado, esse jogo está quebrado por causa disso E para mim isso é um termo muito forte Eu acho assim, você chegar e falar que você não gostou do jogo É uma coisa Por quê? Porque nesse caso, você está dizendo que é um gosto pessoal Não te agradou, às vezes não te agradou por um motivo ou por outro E às vezes eu vejo que jogos que pessoas que odiaram, outras adoraram E aí eu acho natural, porque ninguém gosta de tudo É difícil fazer alguma coisa que vai agradar todos os jogadores Justamente por isso que existe uma quantidade enorme de jogos Agora você dizer que o jogo é quebrado Isso daí, na minha opinião, extrapola opiniões Você aí está fazendo uma crítica ao jogo em si Não é mais uma questão de, por exemplo, o Guerra não gostou desse jogo É uma questão de, esse jogo não funciona direito Esse jogo, ele tem alguma coisa que faz com que ele não seja justo Ou ele tem um caminho para a vitória que sempre dá certo Ou ele tem um bug ali no funcionamento dele Que eu consigo, de repente, explorar Ou para fazer alguma coisa inesperada Seguindo ali as regras Então, e isso é um jogo quebrado E eu vejo muita gente usando esse termo Para mim, tipo, você dizer que o jogo é quebrado É como se você estivesse xingando a mãe do jogo É essa a gravidade Então, eu acho assim Para você dizer que o jogo é quebrado É como se fosse uma coisa matemática Você tem que, meio que, mostrar Provar que aquilo que você está falando É realidade Assim, ó Eu, vocês sabem que eu sou designer Então, eu mesmo, às vezes fazendo um playtest Encontrava alguma coisa num jogo meu Que deixava ele ser quebrado Então, por exemplo Já teve um caso que A pessoa conseguiu fazer uma sequência lá Que ela conseguia Pegou algumas coisas e tal Ela conseguia ficar fazendo ações infinitamente Esse é um jogo quebrado Tá? O cara achou um bug ali Uma combinação E explorou aquilo ali E é para isso que a gente faz bastante playtest Né? Agora, por exemplo Você joga o jogo uma primeira vez E você acha muito fácil de ganhar Ou você acha que a estratégia que você fez Vai vencer sempre Aí você vira e fala assim Esse jogo é quebrado Tá? Peraí Você está jogando o jogo pela... Se você jogou o jogo poucas vezes Pode ser que os seus adversários Não souberam se opor à sua estratégia Mas pode ser que tenha outras formas de se opor àquilo Né? E às vezes naquela partida com aqueles jogadores Foi fácil de ganhar Mas às vezes você tentando fazer a mesma estratégia E você tendo, por exemplo, um oponente que já conhece essa estratégia Tentando se opor a você Isso daí muda bastante Né? Às vezes você fala assim Ah, mas o cara fez tal combinação Foi muito fácil Mas às vezes aquela combinação que ele fez Ele dependeu, sei lá, de três cartas diferentes Em que os outros jogadores poderiam ter bloqueado ele Nessas cartas que ele pegou E ainda assim, de repente, ainda tinha uma outra forma de contrapor a ele Poxa, ele foi construindo aquilo tudo Conseguiu montar a estratégia Conseguiu não deixar que ninguém bloqueasse ele Ou os adversários não viram aquilo E deixaram ele fazer Ele merece ter a vantagem dele Tá? Então, assim, queria pedir aí, né? Comentar, né? Na verdade, os vídeos que eu falo As besteiras que eu quero, né? Certo? É, é, é Falar um pouquinho sobre isso Porque eu fico Como designer, eu fico chateado Quando eu vejo alguém falando que um jogo é quebrado E, às vezes, com poucas partidas e tal Poxa, você não gostou do jogo? Diz que você não gostou Né? Você acha que A pessoa que já conhece o jogo Ela tem uma vantagem muito grande Porque o caminho X Os adversários não vão perceber É outra coisa Tá? Agora, dizer o que o jogo é quebrado Você tá falando que tem um bug ali Você Você extrapola a opinião E você passa a afirmar É uma coisa de detenition O jogo está quebrado É como se fosse um software que tem um bug Alguma coisa que não tá funcionando direito Certo? Então, diz aí nos comentários Qual que é a sua opinião? O que é um jogo quebrado? Tem algum jogo que você acha que realmente é quebrado? Nesse sentido? Ou você acha realmente que a maioria das pessoas que jogam aí Essa Ah, essa Essa Opinião Não é uma opinião Essa Afirmação de que o jogo é quebrado Elas falam isso de forma leviana Diga aí Eu sei que o assunto é polêmico E eu quero saber o que vocês acham Um abração Até o próximo vídeo Tchau Tchau